Como vai? Tudo bem? Dica rápida de produtividade, hein? Digamos que você tem esses quatro cubos aqui e quer aproximá-los do centro. Uma das formas seria pegar um por um e deslocar, né? De acordo com o seu posicionamento, mas tem uma forma mais fácil. Selecione todos eles, apertando o Shift. Vem aqui, ó, em Options e selecione Transformar afetar somente localizações. Quando você apertar a escala, olha o que acontece. Você aperta o S para a escala e move o mouse. Prontinho, eles estão próximos. Dessa forma, a escala não afeta o tamanho do cubo, ela só afeta a localização. Então, até a próxima, abração e tchau!